Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. O Lúbio do Remo em reta final de preparação para a estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo contra a equipe do Independente no Baenão. Ingressos esgotando, a gente vai explicar detalhes pra vocês aqui nesse vídeo. E a questão do time? Quem ainda preocupa? Quem deve retornar? Qual será a formação que Marcelo Cabo irá escolher para o próximo domingo? Também vamos conversar nesse vídeo sobre isso. A confirmação do sorteio da Copa do Brasil para o Clube do Remo conhecer o seu adversário na primeira fase. E uma provocação também que chamou a atenção nas redes sociais entre Remo e Paissandu. Vem com a gente! Bom, galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo. É muito importante pra que ele chegue no máximo de revistas no Brasil e no mundo. Se você tá no celular, na televisão, no notebook, não esqueça o like, tá? Deixa aí o seu gostei porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso trabalho. Se inscrevam no canal, lembrando, assim que chegarmos em 15 mil inscritos, tem sorteio de camisa do Clube do Remo. Ative as notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. E olha, recado muito importante pra vocês aqui no Chaves de Vista, tá? Amanhã, tá? Às 8 da noite, a gente vai realizar uma live aqui no canal pra falar um pouco da semana do Clube do Remo, expectativa e o parazão. E durante essa live a gente vai sortear um ingresso, tá? Pra partida de domingo entre Clube do Remo e Independente, tá? Vou sortear esse ingresso aqui. Então, estejam na live amanhã, às 8 da noite, porque durante a live eu vou realizar uma pergunta sobre o Clube do Remo. E a primeira pessoa que acertar essa pergunta vai levar pra casa o ingresso pra essa partida entre Remo e Independente, tá bom? Eu quero realizar novos sorteios por aqui pelo canal, seja de ingresso, seja de camisa, seja de boné. Qualquer coisa relacionada ao Clube do Remo ou ao Chaves de Remista, mas pra isso eu conto com vocês. Então, quem também quiser virar membro aí, tá na descrição o link pra você virar membro. Chama a gente lá no Instagram, participe dos nossos grupos de informações, grupos de sorteio, enfim. Estejam com o Chaves de Remista aqui nesse ano que vai começar de maneira oficial pro Leão Azul Paraense a partir do próximo domingo. Bom, recado aqui da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional e internacional muito mais com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. A Bet Nacional agora é a Bet do Remo e apostando com a Bet dos Brasileiros, você estará também colaborando com o Leão Azul Paraense, tá bom? Então, pegue o seu celular, aponte pra esse QR Code na tela ou acessa o primeiro comentário fixado e profetize aqui utilizando o cupom CHAVEGEMISTA. Recado também aqui da Monte Estética Automotiva, onde você vai levar o seu carro pros melhores cuidados estéticos da região metropolitana de Belém. Lavagem simples, lavagem técnica, lavagem do motor e muito mais. Com a facilidade também do delivery, tá? Você nem precisa sair de casa pra ver o seu carro limpo. Pega o seu celular, ponte também pro QR Code na tela ou entre em contato via WhatsApp e agende aí o seu serviço com a galera da Monte Estética Automotiva. Bom, pessoal, bora conversar hoje sobre o Leão Azul Paraense. Remo que tá aí nessa reta final de preparação pra partida diante do Independente no próximo domingo. E tem aí, né, pessoal, uma dúvida ainda que eu acho bem improvável de acontecer, acho bem difícil de acontecer, que é a questão do lado esquerdo, né, o lateral esquerdo Leonan segue sendo a maior dúvida aí do Marcelo Cabo pra essa estreia. Ele ainda não treinou durante a semana, tá? Está entregue ainda do Departamento Médico. E, na minha opinião, acho bem difícil, bem improvável que ele consiga se recuperar tempo pra essa partida. Então, eu creio realmente que o Ray Lopes vai atuar na lateral esquerda como titular. Por outro lado, como eu comentei no vídeo de ontem, vai ganhando força aí o retorno do Anderson Ochoa no meio de campo, tá? Deve estar no time azulino pra dar esse equilíbrio no meio de campo do Clube do Remo, ao lado ali do Richard Franco. E na frente, um pouco mais na frente, né, a criação entre Pablo Roberto e Soares deve ser esse quarteto aí no meio de campo do Clube do Remo, tá? E também tem a dúvida sobre a defesa, né? Se é Diego Guerra ou Diego Ivo ao lado do Ícaro. É uma das poucas dúvidas aí do Marcelo Cabo. Então, o time do Remo praticamente definido pra essa estreia aí no próximo domingo. Ainda tem um treinamento amanhã. Sábado tem, provavelmente, o famoso rachão. Depois os atletas vão entrar em concentração aí pra essa estreia no Parazão 2023, tá bom? Falando sobre esse jogo, tá, galera? Os ingressos pra arquibancada 25 já estão esgotados, tá? Você que não comprou o seu ingresso ainda só tem pra arquibancada da Almirante Barroso. Não tem mais cadeiras, nem camarotes, nem arquibancada 25. E restam aí, acho que deve restar menos de mil ingressos, tá? Então, corram pras lojas, nos shoppings, no Baianão, na sede social, tá? Ou comprem pela internet também. O Clube do Remo hoje lançou nas suas redes sociais o serviço de jogo. Lá você encontra também o site pra você comprar esses ingressos pra essa partida contra o Galo Elétrico no domingo, tá bom? Então, corre, porque vai ser casa cheia, tá bom? Casa cheia nessa estreia. A galera tá com saudade e quer ver também o Clube do Remo em campo de maneira oficial depois de mais de cinco meses, né, pessoal? Pessoal, eu queria conversar com vocês agora sobre a questão da provocação que teve hoje, né, nas redes sociais, que é aquela provocação sadia, né, da rivalidade entre Remo e Paissandu. Vocês se lembram que, se não me engano, na semana passada eu vim aqui e repudiei uma atitude, na minha opinião infantil, da diretoria do Paissandu, que expulsou uma rádio lá da Cruzul, porque reproduziu o indo do Remo de maneira errada na rádio. E eu falei também que, se fosse pelo lado do Remo, eu estaria repudiando também, porque isso aí é uma atitude infantil, né? Os nossos clubes, eles merecem ter boas administrações pra gente alcançar um patamar bom, pra gente ficar rivalizando lá em cima, né? Ficar mandando recadinhos, zoando um ou outro lá de cima, né? E hoje é aniversário do Paissandu, né? É aniversário do Paissandu, que faz aniversário no 33º dia do ano, né? Mais um ingrediente aí na zoação, né? E a gente parabeniza a instituição Paissandu. Eu tenho muitos amigos bicolores, tenho familiares também que são bicolores, né? E os bicolores também estão no nosso dia a dia, né? No trabalho, na escola, enfim, em qualquer ambiente aí. A gente tem sempre uma pessoa conhecida que é bicolor, né? Tem algumas pessoas que são até casadas aí com bicolores, né? Enfim, então, você levar sempre pra esse lado sadio da encarnação, da zoeira, brincar com o seu rival, é muito bacana, né? Isso é legal, esse tipo de atitude é legal. Por exemplo, a gente que é torcedor pode se zoar e tal, as instituições via rede social também. O que não pode acontecer é aquela vergonha de ligar o refletor, ficar brigando microfones de imprensa, essas coisas que são abomináveis aqui no nosso futebol, que tem que acabar, entendeu? Então, hoje, inclusive, o Remo postou ali um vídeo provocando o Paysandu nas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, né? Colocou uma música de Feliz Aniversário no fundo, parabenizando pelo time que foge e tal. Aí, logo em seguida, o Paysandu foi lá também e respondeu, né? Colocou uma foto lá do Albertinho vestindo o Leão, em 2001, num clássico contra a Tuna, né? Não foi num jogo contra o Remo, foi num clássico contra a Tuna. Então, o Albertinho fez isso e depois o Remo foi lá e postou esse famoso meme aqui do Galvão Buena com o Tino Marcos, né? Galvão, fala, Tino. Sem tio. Então, essa brincadeira aí, essas provocações sadias, né? É o que faz o nosso futebol. E, com certeza, no domingo, depois que o Remo fizer aniversário, o rival também vem provocar a gente, né? Com essas zoeiras. E assim toca o futebol paraense. Mas a gente precisa, realmente, nos bastidores, além da zoeira, além da brincadeira sadia, mas de profissionalismo, né? De levar o nosso futebol para um patamar que a gente merece, né? Principalmente a gente que é remista, né? Se o rival não quer levar, tudo bem. A gente que é remista, a gente tem que levar. Então, tem que ter uma boa gestão, uma gestão profissional para alcançar os objetivos, ter ambições por títulos, tudo isso. Tudo isso é importante aí no âmbito do futebol, das pessoas que trabalham com futebol, entendeu? Para que, durante os anos, a gente possa se encarnar, mas de uma maneira profissional, do que está acontecendo aí com o nosso futebol, tá bom? E assim, por que eu falo isso, galera? Porque, na minha vida, eu sempre me espelhei nas melhores coisas, entendeu? Eu me espelho, por exemplo, nos meus pais, né? Os meus pais me espelho nele, porque eles são os meus maiores exemplos, mas também em pessoas de ambas, de vários, na verdade, de vários setores da sociedade, né? Que são vencedores, que chegaram ao sucesso. Eu me espelho nisso, por exemplo. Eu sou muito fã do Arnold Schwarzenegger, que é ator hollywoodiano, faz vários filmes de ação. Eu não sou um exemplo de fisiculturismo aqui, mas eu sou um cara que, assim, eu admiro muito pessoas disciplinadas. Ele é um cara disciplinado demais, né? E fez filmes maravilhosos aí, inclusive o meu filme favorito, né? Que é o Extremo do Futuro 2, é a do Arnold Schwarzenegger. Então, é um dos meus ídolos aí do cinema. No futebol, a mesma coisa. Idolatro aí, trazer para o lado do Remo, né? Jean, Vinícius. Eu idolatro muito o Eduardo Ramos também. Fez história com o Clube do Remo. No futebol aí, mundial, Cristiano Ronaldo, Messi, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Enfim, né? Figuras que foram exemplos aí, que foram os melhores, né? Que marcaram geração. E, assim, no meu trabalho hoje, né, galera? Eu trabalho com comunicação hoje, né? Não sou formado em jornalismo, né? Tenho uma jornalista na família, minha irmã recém-formada aí. Mas eu não sou jornalista, eu sou um comunicador. Mas eu aprendo todos os dias aqui com vocês, tá? Todos os dias. E vai iniciar mais um ano. Vai iniciar mais um ano de futebol. Mais um ano de jogos oficiais do Clube do Remo. E a gente tem vários desafios aí no ano. Tanto dentro de campo, como aqui também no canal. Então, eu estou aqui para aprender com vocês. Ler vocês. Aceitar as críticas construtivas sempre feitas com respeito. E dar a minha opinião também para tentar, né? De uma certa forma, trazer para vocês informações e opiniões sobre o Clube do Remo, né? E hoje, uma das minhas referências no jornalismo, uma pessoa que eu admirei por anos e anos, desde que eu me entendo por gente, a Glória Maria, né? Ela nos deixou, infelizmente. Faleceu no Rio de Janeiro. Talvez a maior jornalista mulher, né? Do Brasil, talvez a maior representação da raça negra também na comunicação, sem dúvida alguma. Foi uma pioneira em várias coisas, em vários âmbitos. Viajou o mundo todo. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo numa transmissão do Brasil. Primeira repórter a transmitir em HD uma reportagem aqui no Brasil. Enfim, uma pessoa super viajada, uma pessoa que venceu na vida, saiu de baixo e conseguiu chegar em cima. Então, um dia sonho para a minha vida, né? Sonho um dia em ser uma pessoa vencedora, uma pessoa que conquistou seus objetivos. Mas para isso, eu tenho que fazer como a Glória fez, né? Trabalhou, estudou muito, saiu de uma família humilde e conseguiu vencer. Então, hoje eu me preparo na minha vida, eu estudo, eu trabalho para um dia eu chegar ao sucesso também, mas sempre com Deus do meu lado, né? Sou uma pessoa muito religiosa. Então, eu também tenho referências em todas as áreas da minha vida. Qualquer área que eu me espelhar, que eu admirar, eu vou ter as minhas referências. E a Glória Maria era uma delas. Então, aqui os nossos sentimentos, a família da Glória Maria, todos os amigos aí, né? E a gente que torta o filho da Glória e do Triunfo, né? Esse nome Glória é um nome muito forte. Hoje perde aí uma referência gigantesca do jornalismo nacional. É isso, galera. Deixa o like, tá? Comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que em breve aqui a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense, tá bom? Amanhã, hein? Live, 8 da noite, sorteio de um ingresso para a Rema Independente. Um forte abraço.